MÚSICA 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 O que é isso? Esse tra-ta-ta-ta-ta-ta-ra-piroca Foda que mana, foda que mana, foda que mana O pé tua, olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra cicana A cicana contou pra Bertana, que caiu no piscos da minha dona Agora tô sem carro, sem casa, sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra cicana A cicana contou pra Bertana, que caiu no piscos da minha dona Agora tô sem carro, sem casa, sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra cicana A cicana contou pra Bertana, que caiu no piscos da minha dona Agora tô sem carro, sem casa, sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra cicana A cicana contou pra Bertana, que caiu no piscos da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana